Léo, filho, olha que coisa mais linda, filho. O que você vai fazer com ele agora, velho? Soltar. Esse merece, né? Muito lindo, nossa, bebê, vai embora, vai. Nossa, olha, filho. Parece que ela não quer soltar ele, não, Léo. Não, foi embora. Foi embora, iê. E aí, velho? Nossa, muito pesado. Fiquei assim, emocionadíssima, quase caí no barco. Obrigada, Marco. Pelo menos você viu a pancada de uma, né? Foi esse que tomou o Thaís, que é sua? Suído casado? Foi mesmo? Vai ver que é ele que está estourando as linhas aí. Agora aqui ele se lascou. Nas vizgarinhas do meu amigo simpatia. Simpatia. É, do seu, do seu, Nelson. Nelson Nakamura. Nelson, ó. Joia. Mas... Já foi o que... Não, eu não. Não, eu não. É. Amém.